Em Ibarama, o projeto Guardiões de Sementes, criado há mais de 20 anos por produtores para a preservação de sementes crioulas, se mantém firme no propósito de preservar sementes e contribuir na produção de alimentos com qualidade, sempre respeitando a natureza e os conhecimentos tradicionais. Esse grupo de agricultores do município fazem parte hoje da Associação dos Guardiões das Sementes Crioulas de Ibarama. Vamos conhecer como está esse projeto. O projeto Guardiões de Sementes, que começou tímido com alguns produtores reunidos para a troca de sementes crioulas e de conhecimento das famílias, criou raízes. Hoje, o município de Ibarama é reconhecido pelo trabalho de resgate, preservação e uso sustentável de inúmeras culturas que corriam o risco de desaparecer. Seu Leonel foi um dos primeiros a participar do grupo e a integrar a Associação dos Guardiões de Sementes Crioulas de Ibarama. Aqui em Ibarama tem muito plantador de milho crioulo, só que plantava para consumo. E aí o chefe de matéria veio trabalhar aqui em Ibarama. E aí ele começou a notar que tinha muito plantador de milho crioulo, mas era para consumo. Aí comecemos a se organizar para botar em dia e poder nós vender esse milho para outros lugares, fazer farinha. Aí nós juntamos dez agricultores na primeira vez. Então, fizemos dali, depois fizemos já a diretoria e fomos indo. Depois saiu troca-troca e depois saiu a FEMIS. E a minha sempre foi, sempre eu tive um dia ter o prazer de sair a uma festa da Almiro Crioulo. Batalhei muito para representar o nosso município. Aqui o nosso município é pequeno, mas cultiva de tudo um pouco. Então, a gente começou a trabalhar com esses agricultores e chegamos numa temporada com 28 sócios. Aí fundei uma associação dos guardiões do milho e crioulo de Ibarama. Atualmente, seu Leonel, junto com o neto Cauê, cultiva sete variedades de milho, além de melancia, feijões, entre outras culturas. Eu cultivo muitas variedades, tudo crioulo. Essa aqui é melancia, crioula antiga. Essa mesma aqui, aqui tem, que dá amarela dentro, casca amarela por fora, dá comprida, dá redonda, mas é tudo melancia crioula. É melancia de antigamente. Isso aqui é porongo. Isso aqui é porongo, seu Leonel? É porongo. Quem olha diz que é ovo de galinha, ovo de pato, mas é porongo ou ovo? Porongo ou ovo, isso aí. Qual é a idade de feijão? Esse aqui... Isso é um feijão crioulo também, posso dizer. Feijão crioulo, é antigo, sempre lembro. Olha, ele é redondinho, lustro. Na verdade, o nome dele é chumbinho. E ele tem o nome chumbinho porque é pesado mesmo, ele é muito pesado. Esse aqui é um feijão crioulo antigo também. Eu faz quase 60 anos que estou cultivando, sempre é a minha verdade. O nome dele é azulão. Esse é o feijão que eu mais vendo também, que ele tem a casca fina, cozinha muito bem, dá um caldo bom. Esse aqui é o feijão italiano, ele é vermelho. Tem algumas pessoas que têm que comer só feijão de couro. Então eu vendo muito para aquelas pessoas que têm que comer feijão de couro. E principalmente tem que comer feijão da cor vermelha. Então eu vendo muito quem tem que comer esses feijões. Eu planto mais por causa do amor que eu tenho pelos milhos e coisas. Não é por interesse de vender, é por causa que eu peguei uma paixão por causa do avô. E tu pretende ficar na propriedade, tocar esse trabalho do teu avô? Pretendo e já comecei. E uma das formas que a comunidade encontrou para fortalecer a atividade foi incentivar as crianças a fazerem parte do projeto com a criação do grupo de guardiões mirins. Na escola Drills, já tem uma turminha bem envolvida no tema. Alunos e professores já criaram uma cooperativa de guardiões mirins. O trabalho dos guardiões é ensinar eles desde pequenos a preservar as sementes. Que eles sejam incentivados a preservar, a multiplicar, para não deixar essas sementes acabar. São todos filhos de agricultores? Todos filhos de agricultores. São todos de regiões próximas aqui da escola. Qual é a faixa etária deles? Eles são de primeiro ano, que é sete anos, seis, sete anos, até o sexto ano, que é 11, 12 anos. Aqui vocês criaram uma cooperativa. Como é que foi essa iniciativa? A cooperativa veio em, ainda quando nós estávamos em pandemia, foi no ano de 2021, lançado a proposta. E começamos a desenvolver as atividades com eles. E em 2022 nós fundamos. A ideia da cooperativa é, junto com as sementes, criar jovens empreendedores. Para que, além de eles multiplicarem as sementes, no futuro eles possam ter renda também. E aprender um pouco o trabalho em grupo. A união, a importância da união entre eles. A gente sempre entra em contato com as famílias. E ressalta a importância desse trabalho, deles acompanhar, deles ajudar, deles valorizar. Para que os filhos também despertem esse interesse. Tu é a guardião da semente desde quando? Desde 2020. Tu faz esse trabalho? Porque eu gosto de fazer isso. Eu gosto de ajudar, sim. E capinar na horta. Quais são os produtos que vocês têm na cooperativa? Batata, cricarida, casca de laranja, alfaces, repolho e outros tipos de salada. Larissa, tu é a guardiã mirim? Sim. Qual é o trabalho que tu faz aqui? Eu ajudo a capinar na horta e planto nas sementes. E a gente tira a erva da linha. Quanto tu gosta de fazer isso? Eu adoro. Por que que tu adora? Por causa que é muito legal plantar novos vegetais. E também ajuda a natureza. Eu aprendo que se você não tirar as coisas que não dá assim, vai ficar assim tudo feio. Aí a erva vai ficar contaminando. Até eu conseguir, aí as plantinhas não vão conseguir crescer. É importante envolver a família e os filhos, né? Pensando já na sucessão rural. Isso aqui são futuros produtores, são futuros assistidos nossos? Isso. A gente vê hoje, né? Os filhos dos agricultores querendo sair das propriedades, trabalhar na cidade. E a gente tenta incentivar eles a ficar. Porque a propriedade rural hoje é como se fosse uma empresa, né? Eles têm que saber administrar a propriedade para ter renda. As sementes crioulas, elas também geram renda. Além também da segurança alimentar, nutricional, da família, dos animais. Então a gente busca incentivar essas crianças a ficarem na propriedade para ter essa sucessão na família. A EMATER, desde o início do projeto, ela está envolvida com as atividades com os guardiões mirins. A gente dá o apoio, todo o suporte, entrega sementes, faz essa troca, conversa com os alunos, dá cursos de culinária. Envolve os alunos na horta também, apoia a escola para fazer esse trabalho de troca e resgate de sementes. Acompanha também essas crianças nas propriedades rurais, né? Os pais dessas crianças também a gente acompanha. Ao longo dos anos, o trabalho se solidificou, recebeu vários prêmios e reconhecimento. Este ano, a associação, por intermédio da Embrapa, recebeu o convite para encaminhar duas mil sementes que farão parte de um banco mundial de sementes na Noruega. Seu Mário é presidente da Associação dos Guardiões de Sementes, né, seu Mário? E o senhor recebeu o convite do Instituto da Noruega para mandar sementes para um banco mundial de sementes. Como é que foi essa experiência, seu Mário? Sim, foi uma experiência gratificante para nós, da Associação dos Guardiões de Sementes Criolas. E esse convite é para participar com sementes lá no banco de sementes de Oswalbert, lá na Noruega, que é uma semente que vai ficar lá guardada para as futuras gerações, né, que isso é a prova de catástrofe, se surgir uma guerra ou qualquer coisa que destrói a semente em algum lugar, em algum país, essa semente, eles têm guardado para isso. E no nosso caso, aqui em Ibarama também, nós vamos ter semente lá guardada, né, uma garantia para as futuras gerações que vêm aí. E as sementes são recolhidas no final do ano, que elas só entram lá para o banco de sementes no próximo ano, no ano de 2024. Então, são sementes do ano, colhidas no ano de 2023. Por quê? Porque as portas lá do banco de sementes, elas só abrem três vezes ao ano. Então, na primeira abertura de 2024, é que as nossas sementes vão entrar lá. Ah, para nós é uma grande alegria, né, uma satisfação pela nossa caminhada que nós tivemos até hoje, que a gente diz, a gente guardiões, a gente foi sempre, né, como muita gente aqui em Ibarama, tinha essas coisas preservadas dos seus antepassados, né, que eram sendo guardadas, e depois, então, de maneira mais organizada, que se criou a Associação dos Guardiões, a gente vem andando, né, até hoje. E espero seguir sempre, né. E das sementes crioulas, a gente aproveita tudo, até a palha de milho no artesanato. A dona Renilde é quem faz essas bonecas lindas de palha de milho, milho crioulo, né, dona Renilde? Como é que é esse trabalho? Ah, esse trabalho é muito gratificante, a gente colher o milho, já quando a gente vê as cores que ela vai dar, a gente já separa, porque você sabe que vai dar melhor artesanato com as palhas de milho crioulo, que são as palhas que não são coloridas artificialmente. E aí o pessoal acha que eu boto tinta, mas não, mas não tem como fazer essa perfeição se fosse com tinta artificial. Para a senhora, qual é a importância dessa preservação do trabalho que os guardiões de sementes fazem? Ah, isso é muito... Não tem nem palavras como para descrever como é ser guardião de sementes crioulas, e não só de milho, mas como que ocupa outras sementes também, não só de milho. E a extensão rural sempre esteve junto aos agricultores. Como é que é para a extensão rural estar junto desse trabalho? É maravilhoso, né, é um trabalho gratificante, a gente enxerga nos olhos dos agricultores que eles amam fazer isso, é um trabalho dedicado ao amor, né, pelas sementes, ao cultivo, a soberania alimentar também das famílias, que é importante. Aqui no município a gente tem a parceria entre Mater, Prefeitura Municipal, fora do município, então, a gente tem a parceria do Governo do Estado, né, no Rio Grande do Sul, Capa, Embrapa, Universidade Federal de Santa Maria, que são parceiros ao longo de anos, né, temos também parceria com Caritas, nesse ano, com o evento, e a gente trabalha sempre em conjunto, é um trabalho de várias mãos, né, não é só de uma instituição, é de várias entidades, de várias pessoas também. No início, o Grupo Os Guardiões de Sementes era formado só por homens. Hoje, homens, mulheres e crianças sabem que preservam mais do que as sementes, preservam as histórias das famílias, o que o município é hoje, referência na agrobiodiversidade. Bom, eu sempre pensei o seguinte, de preservar a cultura que nossos antepassados cultivavam, e, na verdade, de obrigação, eu acho que devem preservar. Uma semente, como disse o padre uma vez, a única semente abençoada é o milho crioulo. Eu sempre procurei, fiz tantos convidados, já foi em tantos colégios, já ia fazer palestras, guardei o mirim, sempre incentivei, doei muitas sementes para não perder, para não deixar cair por terra aquilo que nossos antepassados deixaram. Então, por isso que eu sou muito apaixonado, sempre fui apaixonado por sementes do milho crioulo, e sempre incentivo, agora tem um neto que vai continuar aquilo que eu estou fazendo, ele vai continuar fazendo.